Pra vocês, das ofertas de verão do Armazém Paraíba, porque assim, né, meu amor, eu sou cliente, eu compro lá de verdade, que eu posso garantir pra você. Vamos pra nossa primeira oferta? Pode encher a tela, viu, que você vai comprar hoje lá, bicicleta, esse aí é só um dos muitos modelos que a gente tem lá. Ó, aro 26, 18 marchas, ó, você vai pagar sabe quanto nela? Só 10 de 69,90. É muito bom, gente, mas ainda tem mais. Pra você curtir o fim de semana, você vai ter, ó, caixa amplificadora por apenas 10 de 21,90. 10 de 21,90, ele tá chegando por aqui, não vem querendo atrapalhar não. Peraí, não, volta pra cá, volta pra cá. Só pra lá, hoje sou eu. É, você? Hoje sou eu, vai. Smart TV, Smart TV de 32 polegadas pra você vir assistir em alta definição, é a mais barata do Brasil. 10 de 149,90. Eu vou terminar com ele aqui hoje, tá? Acabou, testou, vai comprando um armazém paraíba, segunda-feira a gente se vê. Bom dia, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, meu povo.